Onde passa 1, passa 2, não é verdade? Velocidade, velocidade, pega o checkpoint Pega o checkpoint Eita, não, 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 não Sujão, sujão E fala galera do YouTube Lipão na área Sejam bem-vindos a mais um vídeo Malandrão e hoje rapaz Estou aqui novamente no GTA 5 Online e hoje galera Essa aqui vai ser uma corrida tão Mas tão, tão nervosa Que não tem, mano Eu vou pegar o Visione Galera, eu acho que eu vou de Visione O que vocês acham? Esse daqui galera é um carrinho Muito good E gente, hoje a corrida vai ser tão nervosa Que não tem nenhum título É sem tradução Pessoal, hoje não vai ser uma corrida hidrobática Hoje a gente vai ter aquele gostinho Lá de antigamente Porque eu vou fazer aqui uma corrida antiga Com aquelas balsas mesmo E eu acho que deu pra todo mundo ver na miniatura Vai ser, gente Uma sequência Que a gente vai subir pro céu Que vai ser um negócio, gente Sem fim Sem fim Mano, só Fiz a filhão Adeus Filhão, modo GTA Aí o barato fica louco Eita Onde que é o checkpoint? Onde que é o checkpoint? Onde que é o checkpoint, meu parceiro? Será que o checkpoint? Oxe Ih, galera Eu só sei de uma coisa Eu acho que a gente foi trollado Hein, filhão Eu acho que a gente foi trollado Manos E é uma corrida Olha só onde Aqui no Montilha de gente Que nostalgia que é essa E eu acho que provavelmente Eu tenho que Desse lado aqui Fazer o jumpão É o jumpão, gente? Cadê o checkpoint? Cadê, cadê, cadê? Eu acho, gente Ih, só que não, galera Ah, agora tudo faz sentido Bom, galera, ó Eu não entendi muito bem Mas eu quero ver Todo mundo aqui da gangue Explodindo o laicão Então, filhão Deixa aqui embaixo o laicão Porque hoje vai ser Uma corrida da velocidade máxima Às vezes eu faço corrida Só com jump Mesmo instante E vocês curtem demais Eita Segura, filhão O embalo O embalo Gente, já chegou até a travar, velho Chegou até a travar E, gente Esse daqui que é o objetivo Samba Samba, meu parceiro Que imitada Que imitada, filhão Gente Essa daqui que é a lógica É eu fazer esse mini loop Esse mini loop que eu fiz Pra gente ir pro drop Olha o dropão aqui, gente, ó Ih, filhão Esse aqui é um drop antigo, galera Meu Deus do céu Vou até ativar o nitrão aqui, ó, galera Eita Calma lá Calma lá Calma lá Vamos pegar aqui O caminho do Do Montchillade A primeira avalanche Que eu fiz aqui no canal Foi no Montchillade Bem antigamente Uma avalanche que Que ficava caindo Umas pedras No Montchillade E a gente passava Aqui por esse caminho mesmo Era um negócio Insano Só que Essa corrida aqui Dá pra gente fazer De duas formas, ela Ou você já Dropa É... Igual eu fiz lá Primeiro instante Antes, mas eu resetei Ou você faz A forma de... A corrida de uma forma É... Normal mesmo Você faz o loop O que eu acabei fazendo Pra depois você Aí tomar É... Dá continuidade na corrida É, meu filho Aqui, ó Toma as bombas Aqui, meu filho, ó Sabe de nada, inocente Ninguém vai ver Ninguém vai ver Gente, tava com saudade De fazer uma corrida Nesse nível Antiga E quando eu vi essa daqui Eu falei, meu filho Vamos ver se essa corrida Vai ser nervosa E dá uma espiadinha Ali embaixo, ó Ali em quem que eu explodi Sabe de nada, inocente Até quando a gente reseta É lento, gente Aqui é muito lento Muito lento Essas corridas antigas Ih, filhão Dá uma espiadinha ali embaixo Galera Ó, dá uma espiadinha ali embaixo De novo Ih, filhão Eu acho que essa corrida aqui Está um absurdo, gang Nossa, eu divir as bombas Uns não conseguem divir as bombas Já eu, gente Eu consigo divir as bombas aqui, filhão Cê é louco Mano, então esse aqui é um jump É um jump no... Do Monte Chilled, né O famoso jump do Monte Chilled Pô, nostálgico, gente Nostálgico demais Primeiro vai ser mais um jumpzinho, ó Segura, filhão Eita, nós Vai girando Vai girando, vai girando Mais um giro que dá tempo Yes Nu Nossa, gente Olha só aonde que eu fui Eu posso chegar em quarto ainda, gente Eu posso chegar em quarto ainda Chama, fio Vai, filhão Yes Tamo junto, galera Ainda consegui chegar, ó Na quarta colocação Depois de fazer Esse jump final Eu caí no meio de umas montanhas ali, gente Que barato louco, gente A corrida é simples É simples É um drop No Monte Chilled Antigamente Eu fazia muitas corridas assim Só você fazendo um salto mesmo De montanha Do Maze Bank Do Maze Bank Eu já fiz muito salto Então, essa daqui, gente É uma corrida antiga Nostálgica Espero que vocês tenham gostado, ó Vamos explodir aqui embaixo o likeão Só por essa palinha aqui, gente Uma corrida bem antiga Bem de boa Quis hoje trazer aqui um vídeo Um pouquinho de novo pra vocês, certo? E seguinte Se você não faz parte da minha gang, ó Dê seu vídeo e Clica nesse botãozinho vermelho Aqui embaixo, filhão Clica no botãozinho vermelho E se inscreva no canal Pra você já fazer parte da minha gang Fechado? E vamos nessa, pessoal Que eu vou puxar aqui uma corrida nova Só pra ter a comparação Corrida velha e corrida nova No mesmo episódio Então Só vai Estou de volta, galera Vamos nessa Depois de fazer uma corrida Bem antigona, né, gente? Ó Antigona Aquele estante no céu Eu vou fazer mais uma mega rampa Hoje eu tô no clima, gente De fazer só drop Ali na descrição fala Circuito, All Ride E Mini Rampa Mini Rampa e All Ride, galera Só vem Só vem Vamos nessa, galera E seguinte Ó Já me mande novos serviços Lá no Twitter É... Que eu tô jogando, ok? E essa aqui vai ser uma corrida Acrobática Os itens aí que Todo mundo já conhece Fechado? Então Piso, filhão Adeus! Será que hoje, galera Vai rolar Mi, mi, mi Mitagem? Eu não sei, galera Eu só sei Que eu vou chegar em first, filhão Eita Nós Segura, filhão Mano Olha o drop Olha o drop Uou Segura, Lec Mano Na boa Uma rampa dessas colorida É muito mais insano, gente Muito mais insano Eu pelo menos Sei lá Eu acho bonitas as estruturas antigas Mas Isso daqui sim A gente quer um flip calculado Chama, filhão Chama na velocidade Chama na velocidade Nossa É o ride aqui, galera Nossa senhora, Berg Quase que eu consegui passar, gente Cê é louco Então É... Eu consegui fazer um flipão aqui, gente Sem fim, mané Cê é louco Olha esse ride aqui, galera Olha que ride confuso Eita Beleza Passei Eu acho que essa corrida aqui vai ser quase um mini Um mini Trackman Que a gente fazia também Pô, Trackman, gente Eu também tenho saudades de fazer Nossa Olha só que maluco sujo ali, gente Nossa senhora Mas hoje eu tô muito flipão, né, mano Flipão Ah, ó Semana a galera é muito suja, velho A galera é muito sujinha, velho Sujinha Beleza Eu resolvi pegar o T20 Porque Já que é uma corrida um pouco mais antiga E eu pensei Pô Melhor é que o T20 Do que pegar um carro Mais novo aí E Não se sair bem com ele Nossa, eu Mano, a impressão minha é que ele maluco Ele passou Ele não fez a pista Ele passou fazendo um A ride Só vem Olha lá em cima, gente A mega rampa que a gente fez antes Só vamos Super velocidade Também desabilitei o modo GTA Porque já chega, gente Antes já foi muito explodido Foi muito Foi explodido demais antes Olha aqui o zigue-zague, ó Zigue-zague no pontinho de De exclamação Zigue-zague é aqui Zigue-zague é ali Eu tenho muito que pegar uma posição bacana, gente Só que Eu vi que tá todo mundo travado numa parte E tá meu parceiro O que que tá rolando aqui, gente? Só vamos Só vamos Nossa, vai ser o tubão, gente Do nitro Vem, filhão Vem, filhão Galera, tá todo mundo Travado numa parte Será que eu vou conseguir Me tap, filhão? Só vem Só vem Eu mandei aqui Beleza Olha só que sujo Ele já tá vindo pra me rodar, gang Ele não consegue, né, mané? Ele tenta me rodar, gente Tenta me rodar Custe o que custar Mano, gostei, velho Além de fazer Aquele drop Gigante A gente Tá aqui fazendo um Um circuito Muito fixe Tem até parkour aqui, galera É gibra Ok, vou fazer aquela Aquele gibralundinho aqui, ó Só vamos Só vamos Só vamos Nossa senhora, gente Calma Passei em cima dele Sem caô Sem complicações Nu Olha o decidão, galera Chama, fio Mano, tem até parkour, gente Calma Na habilidade Se não for pra mim, tá? Estão ligados que a gente nem joga, né, capitão? Nem jogamos Ah, aqui tem espaço, velho Boa Muito fixe Pega o checkpoint Yes Acabo de pegar o checkpoint Já vou voltar aqui, galera No estilo Vamos voltar aqui na velocidade máxima Ainda bem que aqui tem espaço, galera Nossa, para de se sujar, mané Poxa Galera, tinha espaço pra todo mundo passar Aqui na base Só que a galera Mano, tenta passar ao mesmo tempo Tá de caô, né, filho? Estão de caô comigo, tô Ah, shit O checkpoint tá ali, gente Manos Eu acho que agora começou os desafios Aqui dessa corrida Mano, muito top Eu gosto demais que não tem essas partes mais Mais finas, assim E tem um maluco que tá muito sujo, velho Olha só Aí a galera passa de boa Isso, vamos ser limpão Tem que ser Lili, Lili Limpão Será que eu consigo já vazar pra cá, gente? Provavelmente sim Yes Consegui chegar pra cá Eu tô numa posição bem zoada Porque todo mundo acabou me destruindo antes Na velocidade Na velocidade Olha isso, gente Que épico Calma Tô batendo em todo mundo, gente Calma Ih, filhão Vou passar aqui Boa Dá, filho Onde passa um, passa dois Mentira Calma lá O que eu tenho que fazer, gente? Ah, eu tenho que Oxi Ah, eu tenho que voltar, gente Primeira tudo faz sentido Onde passa um, passa dois Não é verdade? Velocidade Velocidade Pega o checkpoint Pega o checkpoint Eita Não, não, não Não, não, sujão Sujão Mano, tem o maluco do Adder Galera É o brother do Adder azul Esse aqui É o maluco mais sujo do planeta Terra Ó, os dois do Adder, gente Não dá, velho Não dá Pega o checkpoint Pega o checkpoint Yes Adeus É, galera Aqui o bagulho é doido, meu filho É muito difícil Nossa Eu bati nele, gente O maluco bugou aqui em mim, gente Só vamos Só vamos Só vamos Esse maluco do Adder aqui, gente Eu tô dado demais Vocês não tem noção, velho Não tem noção Agora a gente vem aqui Chega aqui no tubão Ó, ó, ó Yes Peguei o checkpoint ali de chegada Gente Hoje foi um episódio de GTA em dose Aqui, ó Dupla com duas corridas Simplesmente, ó Pica neguinha Estão ligados que aqui é profissa, galera Aqui é profissa Deixa eu ver É Eu tentei, galera Tentei O problema foi que todo mundo Ficava me batendo hoje Nesse mini parkour aqui no final Hoje foi um mini parkour E teve até mega rampa, gente Que mega rampa pesadíssima, galera Ó, muito nervosa Então, gang Valeu a todo mundo que assistiu Até aqui Não se esqueçam de comentar Corridas novas Ou antigas É, eu acho que todo mundo Vai comentar as novas, né, gente É É, tem mais emoção Tem mais emoção Só que as antigas Também são bacanas Às vezes a gente fazer aí Alguns saltos e tudo mais Então, galera Quem gostou Já explode aqui embaixo O likeão Eu quero ver hoje Chuva de likes, pessoal Vamos passar hoje aqui Dos 15 mil likes Fechado E seguinte Quer fazer parte da minha gang Filhão Desça o vídeo E clica nesse botãozinho Vermelho aqui embaixo Vai levar dois segundos E aí todo dia Quando sair vídeo novo no canal Você já vai tá ligado Certo? Um abração do mano Lipão Até a próxima E fui! Fui!